Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage e vamos dando continuidade a nossa série Mundo número 8 do jogo Sansara de Puzzle Vamos lá então Agora o negócio começou a ficar um pouco mais difícil né E vamos lá agora aqui, vamos tentando Ixi, já tá, aqui já tá, já tá complicado mano Já complicou aqui já, vou ter que dar uma pensadinha aqui hein, vou ter que dar uma pensadinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá aqui Vamos caminho pra sombra aqui, tá livre, beleza Agora esse daqui não, então falta um, a gente coloca aqui É isso aí, vamos ver no que vai dar Acho que não tem erro não Tá aí então a primeira E vamos então para a segunda Esse tá difícil hein Esse mundo tá o bicho Agora surgiram mais os portais ainda Rapaz Vamos lá, vamos começar Então aqui o esquema é o seguinte Beleza, para vermelhinho aqui Beleza, vem aqui, entrou no portal azul, saiu no portal azul Para subir aqui pegamos a madeira né Beleza, entrou no portal azul, saiu no portal azul, subiu a madeira E entrou Aí a sombra vem aqui É, tem que ir lá na Vamos ver Beleza, a sombra vem aqui Entrou no portal vermelho, saiu no portal vermelho Entrou aqui É, tá parecendo ser isso, vamos lá Isso mesmo, fechou o caneco E vamos para a terceira Vamos lá então Será que é aqui mano? Estou achando que é o contrário Pode ser aqui Vamos ver Uau é Tá E agora Aqui, deu certo Porém aqui Deu ruim Aqui Deu ruim Deu ruim Deu ruim aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Depois de muitos pensamentos aqui Acabei encontrando Acabei encontrando Eu acho que é isso Vamos ver Número 4 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mora vai E é isso aí Número 5 Agora Esse bicho pega Pelo Jair Vamos lá Beleza Veio aqui Desceu Voltou Entrou no azul Tá Chegou aqui Vai empacar aqui Então temos que arrumar uma solução pra cá Essa daqui Vermelhinho Veio Desceu Total Beleza Veio 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 aqui Caiu aqui Então Certeza Que é aqui Aí Agora isso que vem Entrou no azul Veio Veio Subiu É Acho que é isso Vamos ver Certinho E vamos para a sexta Sexta então Vamos lá Sexta temporada Esse amarelo Que ele vai subir Ele vai descer embaixo Subir em cima Beleza Essa daqui Vai ter que É a vermelhinha Vai ter que dissolver Aqui Ele tem que passar Uma ponte Para cá Vamos ver Mais Primeiro Ih rapaz Deu ruim aqui Acho que não vai Acho que não vai Vamos ver se vai ficar Muita hora Nessa calma Vamos ver Será que segura agora Será que segura agora? Ah Caramba Ah tá Então puxei um pouco mais Para cá Acho que agora vai Me Me Tchau 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 É para ser que... Era pra ser, mas não está de acordo. O que que tá dando falha aqui? Ah, tá. Agora para. Agora parou. Ah, moleque. Acho que agora vai, hein? Vamos ver. Ah! Ah, deu looping o negócio, velho. Acho que até sei o que aconteceu de errado. O negócio tem que ser nos mínimos detalhes aqui. Acho que agora vai. Não é possível que agora não vá. Agora foi, hein? E vamos para o oito agora. Número oito. Cheio de ramos que dissolve. Esse deve ser o bicho, hein? Pessoal, vamos lá então. Esse vai ser difícil. Opa, não tô nem me vendo aquilo. Que loucura, velho. Vamos lá então, pessoal. Quando tem muitas peças assim, é difícil. Então vamos lá. Tá, esse primeiramente vai ser aqui. Beleza. Acho que esse vai ser aqui. Não, acho que tem que ser no meio, porque senão ele não segura. Tá tranquilo, tá favorável. Sobrou mais duas peças. Uma vai pra cá. Pra ela subir aqui, né? E a outra vai aqui. Quando dissolver aqui, isso aqui desce. Beleza. Esse aqui vem aqui, subiu. Beleza, tá aqui. Esse aqui entrou no azul, saiu no azul. Vem aqui, subiu. Entrou no vermelho, saiu no vermelho. Vem aqui. Dissolveu, desceu esse aqui. Subiu pra cá. Entrou no azul de novo. Ué. Será que vai ficar em looping? Vamos ver se vai ficar em looping. Não, ela vai cair. Ixi, deu ruim. Esse deu ruim. E vamos para uma nova tentativa. Vamos ver se vai ficar em looping. Vamos ver se vai ficar em looping. Beleza. A gente vai ter que colocar. Ah, isso aqui mesmo. Pra subir. Essa caixa vai ter que descer aqui, né? Pra gente fazer como ponte aqui, a lavinha aqui. Beleza. E agora a última peça, a gente encaixa aqui. Opa, aqui não dá. Aqui. Ixi. Ah, já sei. Só que assim, não sei se ela vai ficar patinando aqui. Vamos ver. Opa. E aquela hora ela ficou patinando, deu looping, né? Mas se ela voltar, vamos ver. Vem aqui, voltou. Entrou no azul, saiu no azul. Vem aqui. Entrou no vermelho. Saiu no vermelho. Veio aqui. Dissolveu. A caixa caiu. Voltou. Enquanto isso aqui também... É. Será que vai dar isso aqui, rapaz? A gente só vai saber indo. Vamos lá. Ah, voltou. Deu certo. Decepção total. Decepção total. Bom, acho que dá pra trocar essa caixa aqui por essa peça aqui. Vamos ver. Tá. Agora que a gente coloca aqui. Poxa, acho que agora vai dar isso aqui, hein? Parece que isso aqui agora vai dar, hein? Ah, mexeu velho. É isso mesmo. Vamos ver agora. Vamos ver. Valtou. Tem erro não, rapaz. Tem erro não, rapaz. Isso aí mesmo. Número 8 agora. O último pra fechar a noite. Vamos lá então. O último pra fechar a noite. Bom, aqui a gente tem um ramo. Vamos ver aqui. Beleza. Ela vai vir aqui, vai dissolver o ramo. Vai voltar. Ela vai voltar. Depois vai bater aqui e vai voltar de novo. Só quando ele dissolver o ramo, esse aqui vai cair. Puxa, caiu pra cá. Esse daqui caiu pra cá. E esse aqui fica o caminho livre pra ele vir e descer. Aí quando ele vir, ela vir de novo. Aí vamos ter que pegar um caminho aqui. Quando esse aqui cair, esse aqui vai vir pra cá. E esse aqui vai subir pra cá. Aí ela vai sair, entrar no azul e sair no azul aqui. Só que tem um buraco vazio e a gente vai preencher com uma caixa. Beleza. Saiu aqui, vem aqui, subiu, subiu aqui, fechou. Essa daqui entrou aqui, saiu no vermelho. Saiu nesse vermelho aqui também e fechou. Eu acho que é isso. Vamos lá. Dissolveu aqui, voltou. Isso mesmo. É isso mesmo. E fechamos o caneco. A oitava agora. Eu acho que esse é o penúltimo mundo. Temos agora esse mundo aqui que eu acho que é o último. Rapaz, esse vai ser difícil, hein. Esse aqui vai ser o bicho da goiaba. Esse aqui eu já tô tempinho jogando já. Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo do negro. Tchau. Tchau. Tchau.